Bom galera, o vídeo de hoje é com o André, o ponta direita do Sub-15 do Botafogo de São Paulo Ele foi destaque com dois gols marcados diante do Barretos Galera, quero agradecer a vocês pelos 11 mil inscritos Vamos rumo aos 12 mil inscritos Muito obrigado aí por estarem ajudando o canal, pelo compartilhamento, pela divulgação Fico muito grato a cada um de vocês Então sem mais delongas, vamos ao vídeo, ao que interessa Boa noite rapaziada, quem está falando é o André Relador do Botafogo e vim aqui responder as perguntas do Matheusinho André, qual é o jogador que te inspira para você ter o seu crescimento no futebol? Logo de início, na base, para talvez a temporada daqui a um tempo aí do profissional A reta, a continuidade do seu trabalho Qual é o jogador que me inspira? É um homem marcista, às vezes desde pequeno Gosto muito dele, é uma inspiração Que time se sentiu bem de estar enfrentando e estar tendo uma boa partida? Não só na tua opinião, mas em si também para o jogo, para o grupo, né? O time que se jogou bem foi o Barretos Fiz uma boa partida Fiz os dois gols E fiz uma comemoração com a minha coluna Até hoje, qual foi o gol mais bonito que você marcou? Ah, só conta franca ainda Quando ele entregou o gol, aí eu cortei e chapei o ângulo Golaço O que significa o Botafogo de São Paulo na sua vida? Significa muito, né? Uma boa oportunidade que caiu na minha vida Me sinto muito bem aqui Estrutura boa Muito bom Diga alguma realização que você espera ter daqui para frente Um objetivo que você realmente queira muito Em breve vai começar o Campeonato Paulista Que é um campeonato onde sai bastantes jogadores e bastantes também olheiros Que estão observando os jogadores em si das equipes E aí, qual seria a sua opinião, a sua expectativa sobre o Campeonato Paulista? É um campeonato que faz você, no caso, crescer bastante Ter bastante experiência Diga pra nós Tenho muito desempenho Muito bom E ser chamado para um time grande Santos Palmeiras Como é a mudança de jogar no futebol carioca Para o futebol paulista? É uma mudança boa, né? Sair das Jota Para vir para São Paulo Atuar pelo Botafogo Disputar o maior campeonato de São Paulo Que é o Paulista Mais um sonho sendo realizado E é isso É isso, galera Obrigado pelo vídeo Pela participação no Campeonato Mateus E no Tom Juntanão I'll be your anything If you be the one To take me home Cause right now everything Makes me wanna leave This place alone Make me feel alive Take my hand around Let me be the one Let's just take the day Night's only begun Don't you think we're done Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Segue o Instagram do Andro Eu vou estar deixando na descrição E também está aparecendo Na hora que ele vai falar E tamo junto, galera Até mais